Juventude, presente, embarcação, Rua! Isso aqui não é brincadeira. Eu já sabia que não era mais. Estando aqui, isso aqui não é passeio. Tem uma coisa que vem há mais de 500 anos atrás. Essa briga é muito longa. Quem vai assumir essa luta é a gente, porque a única coisa que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, é a luta. Assim como eu vi meus avós, meus pais lutarem em defesa da nossa tradição, da nossa cultura, que os jovens pensem cada dia mais em poder defender a sua terra, o seu povo. Ah, meu pai é cacique, ele tá cuidando das coisas, eu vou deixar ele cuidar sozinho. Não, eu tô indo atrás dele e eu tô falando, pai, eu posso ir com você? Que eu vou aprender coisas pra cuidar do meu povo. Eu vou cuidar dos meus direitos, eu vou cuidar dos direitos dos meus parentes e assim vai continuar. O que eu gostei da tela desse ano é que eles deram oportunidade aos jovens, na mesa dos jovens, a estarem falando. São 15 anos de acampamento e é a primeira vez que a gente tem uma plenária específica pra juventude. Sempre na frente do combate, contribuindo com as nossas organizações, com as nossas bases, ouvindo os mais velhos, ouvindo as lideranças que muitos nos representam. Nosso compromisso como jovens é trabalhar de la mano com as nossas autoridades. Não estamos aqui querendo passar por cima deles, estamos aqui aprendendo com eles, para futuramente, quando eles não estiverem mais aqui, eles vão ter jovens capacitados e com esperança de lutar e dar continuidade à luta deixada por eles. A juventude não é o futuro, a juventude é o presente, a juventude é hoje. Uma coisa que eu aprendi com o movimento é o fortalecimento das nossas capacidades, que a gente, cada um de nós que está aqui, sendo criança, sendo jovem, sendo adulto, tem habilidades, habilidades especiais. Jóvenes, não se queden em casa, votem quando é a oportunidade de fazer isso. Todos têm que sair a votar. É tempo de demonstrar que vocês são a união, que isso é seu território. Brasil é de vocês, não é da invasão portuguesa. Os países que falamos espanhóis não são dos espanhóis, são dos indigos que estavam aí. Somos originários, indígenas, dueiros de nosso povo, dueiros de nossa terra. Nós trabalhamos. Ariação! 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 Mesmo não tendo um cháqueiabá na mesa, mas eu me senti muito representado pelos parentes. Não só eu, mas como toda a juventude, a gente conversou sobre o que a gente achou da plenária e todo mundo ficou muito feliz. Sempre que é possível, a gente traz os jovens para esses movimentos, para essas áreas de discussões, que é para justamente pegar mais conhecimento com as pessoas mais experientes. A gente trouxe cinco jovens. A primeira vez, hoje, que eles saíram de uma viagem grande, uma viagem para longe, fora da aldeia. Para eles também eles gostaram, né? Já estão com uma mentalidade diferente. Depois que todo mundo participou do primeiro ATL, a juventude se despertou, né? E com esse despertamento a gente pensou em um modo de se organizar, né? A gente começou a mobilizar as outras aldeias que tinham jovens e, assim, começou a fazer pequenas reuniões, encontros na casa do cacique, né? E assim a gente foi se articulando. Hoje a gente está bem organizado, né? Voltar para a comunidade agora e tentar cada vez mais trazer mais jovens para a luta, né? Quando elas voltarem também para ser multiplicadores do que acontece aqui. Em Guatemala não se fez um campamento, como este, para uma mobilização indígena grande. Então isso também nos deixa uma experiência de que sim se podem fazer mobilizações para reclamar o respeito aos seus direitos. Para o Estado, às vezes, não existimos. Mas com esse tipo de atos como jovens, nos demonstramos que aqui estamos, que passe o que passe, aqui vamos estar. Porque essa terra é de nós e nada, ninguém nos vai quitar. A importância da juventude está, é porque tem que estar por dentro mesmo. Hoje a gente tem que usar o papel da caneta para lutar contra esse tipo de coisa. Também é a questão de comunicação. Tem indígenas que filmam. A gente está mostrando a nossa cultura do jeito que é, né? Não de fantasia, não. Que alguém vem contar. A gente conta do jeito que acontece, do jeito que é. A gente tem que estar presente, a gente tem que mostrar a nossa força, mostrar que estamos vivos e mostrar que a juventude está dando continuidade à cultura e à tradição do seu povo. É muito importante que a juventude comece a empoderar-se para defender este território. Viva a juventude Brasil! Já mais passou! Já! Já mais passou! Já! Já! Aplausos! 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 Aplausos!